O que não falta na bolsa de Alex são remédios. Isso porque ele sente muitas dores no peito. E pelo menos desde o fim do ano passado, as dores vêm aumentando bastante. Muito apontado no peito, às vezes fica inchado, tem que dar massagem. Passei no clínico geral e me encaminhou com a geologia. O grande problema é que Alex acumula encaminhamentos. Ora vem aqui no posto de saúde de Ariberi, em Vila Velha, e ora vai ao peá da glória. Mas consulta com um cardiologista que é bom mesmo faz oito meses que ele está esperando. E o que preocupa ainda mais é que o pai de Alex tinha problemas no coração. Tem histórico de problemas de coração na família. Inclusive, eu sepultei meu pai semana passada com problema de coração. Não teve jeito, deram choque no peito dele, mas não reagiu o coração. Acabou falecendo. E eu correndo atrás com oito meses e não estou conseguindo. E a dona Zélia aqui está passando praticamente pela mesma situação do Alex. Ela está sentindo fortes dores no peito, conseguiu fazer um exame, um eletrocardiograma que está aqui nas mãos dela, mas ela não consegue uma consulta com um especialista, um cardiologista. Né, Zélia? Então você tem aí seis meses de espera sem saber se sua situação é grave ou não. É, seis meses de espera, eu não sei se minha situação é grave, mas é grave, porque eu estou sentindo muita dor no peito, a plaqueta já está abaixando, a pressão já está abaixando, eu não consigo andar muito, porque eu sinto muita falta de ar. Você vem aqui, eles falam para a gente ir lá no SEMA, procurar o SEMA, você vai no SEMA, o SEMA manda você vir aqui procurar e minha situação só está agravando. Por aqui, muita gente reclama da mesma coisa, a dificuldade de conseguir consultas com especialistas. Eles fizeram eu ficar aguardando dez meses, quando completou os dez meses, eles ligaram para mim, alegando que não tinha um profissional para fazer o problema, que era o encaminhamento para o neurologista, fazer um mapeamento cerebral. Se não tinha, por que eles ficaram esse tempo todo com os papéis aí guardados? E quem depende de um atendimento urgente, vive uma verdadeira corrida contra o tempo. Aqui, pelo jeito que eu estou vendo, eu não vou ser chamada tão cedo, porque eu estive aí onde ontem, eu perguntei e falaram que não tem previsão de me chamar. Então é esperar, a gente está na mão do senhor aqui, tá? Toda a população aqui. Lembra mesmo, a ouvidoria falou, agora eu estou vendo que a situação está grave, eu vou arranjar um jeito para você me consultar mais rápido aqui, mas não adiantou nada. Esperei, esperei, continuou a mesma coisa lá no centro.